Oi Kelly, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. Antes da previsão para o Brasil, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, que agora tem a safra de verão, de soja, de milho. E uma das preocupações é em relação ao andamento da safra, se o clima vai ajudar. E há uma grande preocupação com o próximo mês, o mês de julho nos Estados Unidos. A chuva já tem sido mais isolada, com menores acumulados e a tendência para o mês de julho no cinturão de grãos é de chuva abaixo da média, inclusive nos principais estados produtores. E a temperatura vai lá no alto. A expectativa é de uma temperatura em torno até de 7 graus acima da média, desde o Texas até a porção mais central dos Estados Unidos. E nos principais estados do cinturão de grãos, a temperatura também vai ficar acima da média. Isso é um sinal de que deve chover, mas algo muito localizado, uma chuva com baixos acumulados e com curta duração. Os períodos de tempo seco entre uma chuva e outra serão maiores ao longo do mês de julho. E enquanto isso, aqui no Brasil, a preocupação é com o Nordeste. Esse mapa aqui indica a anomalia de chuva dos últimos 90 dias. E é muito claro que principalmente ao longo da faixa leste do Nordeste, choveu bastante e ficou acima da média. Essa chuva já trouxe muitos problemas e ainda tem água para cair no decorrer dos próximos dias. Estas são as imagens de satélite de hoje, mostrando o céu bem carregado nas áreas mais próximas aqui do Nordeste do país. Amanhã tem previsão para uma chuva volumosa e persistente, desde o Recôncavo na Bahia até o leste da Paraíba, com acumulados que vão superar 70, 100, até 150 milímetros em algumas localidades. Essa chuva em áreas urbanas aumenta o risco novamente para deslizamentos de terra e inundações. E um pouquinho mais para o interior, essa persistência na chuva acaba atrapalhando as atividades em campo nas lavouras de cana-de-açúcar, além de prejudicar também a qualidade da cana-de-açúcar. Semana que vem diminui o acumulado de chuva ao longo da costa do Nordeste, só que essa chuva não vai diminuir tão cedo. Esse aqui é um mapa com a anomalia de chuva para o inverno no Nordeste, mostrando um sinal positivo, ou seja, a chuva deve ficar acima da média na faixa leste do Nordeste, no inverno, mas principalmente no mês de julho. Tudo indica que entre agosto e setembro a chuva vai diminuir nestas regiões. No centro do Brasil, o tempo segue seco por enquanto. Ainda tem previsão de chuva para a região sul do Brasil, com mais de 70 milímetros no Rio Grande do Sul, até o final desta semana. Semana que vem continua a chover no extremo norte, diminui um pouco a chuva ao longo da costa do Nordeste e tem chuva de novo no meio da semana que vem na região sul do Brasil, mas com baixos acumulados.